E aí Buster, aqui Buster, ah tá com ciúme né Lael, tá com ciúme, vem Buster, vem, vem Buster, aqui ó, aqui Buster, vem, vem Buster, vem, ah vou fazer um ciúminho agora, olha o Buster meu, olha o Buster, olha a alegria do Buster quando vê o amiguinho, sucesso hein Buster, está ali para gravar, calma Buster, calma Buster, tudo isso é felicidade Buster, ah Buster é sucesso hein, tá com ciúminho Lael, tá preso aí? Fazer uma pirracinha para você, vem, tá bom, vou te soltar então, vamos ver como você vai reagir, vai, é que eu te solto, você vai correr, vai, 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 vem, 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 muito bem Como é que vai gravar um negócio desse, tão rápido assim? Vixe, mano, olha a felicidade, olha a felicidade Vai Buster, pega ele Buster, pega Buster, pega ele, pega, nossa senhora Vixe meu Isso que não está calor hein Nossa senhora hein, encontrou os amiguinhos hein O bom ser amigo dele desde filhotinho Chegou o cachorro certo, tudo bom, boa tarde Beleza? Chegou o cachorro certo Acho que é sua filha ou seu filho que sempre traz ele aqui né Então, quando meu cachorro era novinho, eu sempre brincava com o Buster Mas a gente tem que trabalhar né, venda tempo e não dá Mas PlayPack Suzano é uma maravilha, você traz o cachorro, brinca com os cachorros, encontra os amigos E bora todo mundo junto dar risada né Verdade Ih, já está deixando presente? Pode ser Não Bora pegar aqui o saco higiênico para limpar os presentes do cachorro Aqui No PlayPack assim ó Tudo bem organizado Tudo bonito Tudo lindo, maravilhoso Olha lá Cachorro fez cocô Você vai lá Pega o saquinho Pega o saquinho E Tira o presente Sabe como? Vou te mostrar Ó amigo Segura aqui agora aqui que eu vou fazer ali uma gravação Tirando aquele presentinho Está vendo aqui ó Espera aí Vamos tirar ali o presentinho que o cachorro deixou Ah, para pegar a gravação é difícil hein Ó Tira aqui o presentinho, mostra aqui o presentinho Simples assim ó Nem suja a mão hein Nem suja a mão, olha aqui ó Nem suja a mão Só tirar aqui Tirou aqui ó Limpo, tudo limpo, tudo certo PlayPack é sucesso Ah é, vamos mostrar o resto Aí você dá um nó no saquinho Mostra aqui ó Você dá um nó no saquinho Um nozinho assim ó Sem contato com o presente Aí você vem aqui ó Depois do nó dado É só você jogar aqui ó Amarrou, não sai cheiro, não sai nada Sucesso Nossa, quanta alegria hein Cara, é isso que eu brinco com esse cachorro duas, três vezes por dia cara De manhã, de tarde não Eu brinco, treino, mas ó É muita energia Muita energia É, pelo menos uma vez por dia tem que trazer cara Eu ando com ele de bicicleta Deixa eu dar um giro aqui no PlayPack Só pra gente ter uma ideia que tem até bicicletário Eu vou começar a trazer meu cachorro aqui de bicicleta agora Ele anda bem comigo de bicicleta, deixa a bicicleta ali ó Naquele cantinho ali ó, tem um bicicletário Põe o cadeado bem seguro Uma boa tarde a todos Um bom dia, um bom final de semana Um bom carnaval pra todos e Que Deus proteja todos nós Um abraço família Um bom dia